Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Player2Play e estamos de volta com o Kerbal Space Program, vou download aqui no meu save, modo carreira e a gente vai tentar ir hoje para a Duna, isso mesmo, seria o nosso primeiro planeta em órbita do Sol, a gente já visitou a Lua e Mimos que ficam em órbita de Kerbal, eu construí aqui alguns foguetes e esse que eu estou loadiando aqui, eu acho que é o que vai ser capaz de levar a gente até lá, ele ficou meio grandinho porque eu já usei os tanques mais grossos, que também são meio mais pesados, então eu fiz esse foguete aí, se você tiver alguma dica para me dar de um tipo de foguete que seja melhor utilizar um esquema para poder ir para esses outros planetas, você pode deixar um comentário aí que é muito bem-vindo, então vamos tentar fazer o lançamento desse foguete, beleza, a gente está aqui com o nosso foguete preparado para o lançamento, eu gostaria de viajar de dia, eu não sou muito fã de fazer viagens à noite não, então eu vou dar uma acelerada no tempo aqui, para ver se amanhece, beleza, amanheceu o dia e então vamos fazer o nosso lançamento aqui com destino à Duna, vamos ver se a gente já faz uma marcação aqui, só por ter um target marcado para onde a gente tem que ir, certo, então esse aqui é o onde a gente começa, né, beleza, tudo pronto, então vamos ligar os motores e ir para a Duna, e aí e aí e aí Então galera, uma pequena mudança nos planos. A gente estava indo para a Duna, mas ao chegar aqui próximo eu me deparei com essa situação e eu acho que é viável a gente parar aqui, acho que é na lua de Duna, que é Iki, e dar uma pousada nela primeiro para a gente dar uma pesquisada, fazer umas transmissões, que vai ser muito mais fácil sair dela e ir para a Duna. Como a Duna tem muita gravidade, a gente não vai conseguir sair de Duna e depois pousar em Iki, então é melhor a gente pousar agora em Iki e somente depois sair de Iki e pousar em Duna. E é isso que a gente vai fazer, então vamos dar sequência aí e chegar lá em Iki primeiro. Não é o botão 4? Não, é o botão 3. É o botão 3. Vou fazer mais essas transmissões aqui, que agora que eu estou em órbita vou ganhar muito mais pontos. Olha lá, foi 21,8 e 30 pontos aqui. Eu vou mandar de novo, cara, enquanto a gente ainda pode, né, eu vou mandar algumas transmissões aqui, fica ganhando bastante pontos. Meu objetivo também, você vê que essa nave que eu fiz, ela é não tripulada, né, deixa eu deixar as antenas ligadas. Ela é uma nave não tripulada, porque eu queria só vir aqui, eu não pretendo voltar, sair de Duna de volta para a Kerbin, porque eu quero mais rejuntar os pontos mesmo, para poder estar melhor preparado, conseguir desenvolver algo melhor. Agora eu vou treinar mais construção de nave aí, para ter melhor recursos, um desempenho melhor aí, né, estar aproveitando mais a viagem nesses outros planetas mais distantes, né, que tem um custo muito maior. Acaba sendo bem mais complicado, né, fazendo algumas transmissões aqui para ganhar um bocado de pontos. Não. Beleza. Para, 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 isso, cara, o RCS me salvou, velho. Eita. É isso aí. Estamos pousados em Ike, galera. Olha só. Com sucesso, apesar de eu ter feito a cagada aqui dos combustíveis, né, aqui gastou tudo. Eu teria que ter verificado isso antes, ó. Bom que esse aqui eu... Não! O que que eu fiz, velho? Apertei o botão sem querer aqui, velho. Oh, merda. Que cagada. Vamos fazer cagada aqui fora. Vamos pousar de novo aqui em Ike. E aí, dois. Não, 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 não. Não, não, não. Vai fazer cagada assim. Larga a mão desse shift aí, desliga esse motor, cara. Ai, ai, ai. Tá, estamos pousados, então, em Ike. E o que eu tenho que fazer aqui é transmitir dados, né? Eu venho ganhar muitos pontos, pontos, pontos. Oh, aqui dá pra transmitir as outras coisas também. Eu não liguei todas as minhas antenas. Eu nem vi quantos pontos eu ganhei aqui. Eu sei que um foi 32. Eu vou fazer a transmissão de novo. E de três... Vamos ver isso aqui. Oh, 20, 24, 34. É, tá dando uns pontinhos legais aqui. Eu vou fazer algumas transmissões. E... Ganhar um bocado de ponto ali. Vamos ver se a gente consegue voltar depois pra Duna, né? Ganhar um bocado de ponto lá também. Aqui eu não vou ter a vantagem de colher uma amostra de solo, né? Mas eu vou conseguir pontos pra gente vir pra cá de novo com os Kerbans, né? Colher a amostra de solo e tudo mais. E o alto tá ali. Eu vou sair aqui. E já acabou o meu combustível, galera. Nossa, olha só. Tá, vem aqui. Eu vou rapidamente aqui. Vou marcar pra aparecer o Shumano aqui. Set Target. Vou aumentar aqui. Então eu vou... Não, não. Essa... Essa é essa. Beleza. Vai lá, Shumano. Tá voando reto. Vamos lá. A gente preparar aqui pra você... Fazer a órbita também. Aí. Isso aí. E... E acabou o combustível. Liga aqui. E acelera, maluco. Tá longe pra caramba. Tá longe pra caramba. Tem muito ainda. Eita, pega. É, velho. É, velho. Acho que com o combustível que sobrou ali... Não vai dar mesmo. É, tem que dar uma arrumada aqui. Vou colocar mais pra cima aqui esse trem. Quem sabe... A gente ainda não consegue... Usar no RCS. Porque aqui a gravidade é fraca. Vai que, né? A gente ainda tem uma chance. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto